Meu povo, mesmo não confiando nesse site Fajuta do R7, até porque já estão chegando inúmeros prints aqui que não conseguem votar na Bia, eu insisto, eu venho aqui pedir pra todos vocês que votaram em mim, que gostavam de mim lá dentro, que não gostou, mas que não concordam com as falcatruas, que votem muito pra Bia ficar. O link tá aqui, ó, vamos ver se a voz do povo irá prevalecer. Fica, Bia, eu te amo, minha menina. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que estão me perguntando, e a Moranguinho, Deolane? Galera, eu amo a Moranguinho, amo de coração, que mulher maravilhosa, que mulher que tem coragem, que sabe se posicionar, que é verdadeira, que é justa, mas infelizmente, por conta de opiniões aqui de fora, ela mudou depois daquele vídeo que ela recebeu, e eu sei que a culpa não é dela, que família em primeiro lugar, então eu prefiro respeitar, e quando ela sair, se ela quiser vir conversar comigo, o meu amor, o meu carinho por ela permanece, e eu torço muito pra que ela seja muito feliz na vida dela.